Música Eu sempre trabalhei pela costura, comecei aos 12 anos, dos 12 fui até aos 30 que vi para Ferreira do César. Aqui comecei a fazer, comprámos a pastelaria, começámos a fazer pequenos bolos que eu costumava fazer, a partir daí vieram outros bolos, eu fui tirar o curso em Coimbra, que andei lá há 3 anos, e a partir daí comecei sempre a fazer. Veio um senhor, que teve aqui um juiz, esteve aqui no tribunal em Ferreira, que foi lá à casa pedir-me uns bons maridos. Eu não sabia o que era, e ele disse-me que na Câmara que havia essa receita tradicional há muitos anos. Então eu fui à Câmara saber essa receita, porque eu não tinha a receita, não é? E então na Câmara deram a receita, que era da antiga esposa de um antigo presidente da Câmara, que realmente ela tinha inventado esse bolo. Porque ela era inglesa, veio para Ferreira do César, casou com aquele senhor, e depois ela inventou o bolo do bom marido, porque veio a Portugal arranjar um bom marido. Os bons maridos estão na base de grão de bico e amêndoa. A seguir aos bons maridos, veio a boa esposa, porque todas as senhoras diziam porque é que havia um bom marido em Ferreira do César, e não havia de haver uma boa esposa. A esposa já é da minha autoria, comecei a fazer então as boas esposas na base de chila, porque o marido era grão, era uma masculina, então a esposa tinha que ser na base de... feminina na base de chila, e comecei então a fazer as esposas com a chila, que também a chila e a amêndoa, a base delas, a partir daí tem tido bom sucesso. Em vez de fazer só pequeninas, também tenho feito em grande, em tarte. Grande, quem quiser uma tarte em grande, também se faz. A boa esposa, um chazinho, um café, um bafato caseiro, feito da nossa tinta, que nós também fazemos, uma cerveja artesanal que nós temos com o nosso nome. Tchau, 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 tchau Obrigado.